A maioria dos casos de covid-19 não necessita de internação hospitalar. Os pacientes são orientados a fazer o isolamento em casa. Quando isso ocorre, muita gente tem dúvidas sobre quais os protocolos a serem seguidos para o tratamento e para evitar o contágio. Esses são os esclarecimentos de hoje do médico Luiz Carlos Coelho, que é o secretário municipal de saúde. Olha, o isolamento domiciliar vai levar em conta uma conversa entre a equipe de saúde que o atendeu e o paciente que conhece a realidade do domicílio dele. Então, o padrão ouro, o ideal, era ter um quarto isolado para ele e um banheiro para ele. Não é uma realidade que se tem facilmente. Então, o objetivo é que a família e esse paciente que está confirmado positivo minimizem os contatos entre si. A permanência de máscara dentro de casa nessa situação é adequada, porque, de certa forma, o contato é muito próximo, dependendo das dimensões da casa. A permanência desse paciente dentro do quarto, receber as refeições dentro do quarto, sair somente para ir ao banheiro, ter cuidado ao usar o banheiro, que depois vai ser usado por alguém, fazer a higiene das peças em que ele tocou. Talheres separados, então? Talheres separados, copos separados. Então, durante esse período de quarentena e isolamento domiciliar, é importante que os cuidados que são ensinados pelo pessoal que faz o telemonitoramento, monitoramento, e para os agentes de saúde e profissionais de saúde que atendem esse sintomático respiratório, ele leva um grupo de orientações escritas, bem como até mesmo uma relação de quem convive com ele no mesmo domicílio, para que haja um monitoramento de, ao surgirem sintomáticos dentro daquela mesma residência, ter o mesmo tipo de suporte, acompanhamento e realização de exame. Principalmente nesse momento em que a gente está vendo a curva ascendente de número de casos no estado de Minas, no sul de Minas, na cidade, é importante que se prevaleça a ideia de não visitar e não receber. O momento é realmente de isolamento social, de sair o estritamente necessário e de permanecer em casa com a família, tomando os cuidados de higiene ao entrar em casa depois de ter ido à rua e de se proteger. Porque mesmo que aparentemente alguém não tenha sinal e sintoma, pode estar num período de incubação, pode ser uma pessoa assintomática ou oligosintomática que ainda não atinou para a possibilidade de estar contaminado e contaminar alguém que desavisadamente o recebe ou o visita.